6h22, sexta-feira, cê sabe, é dia de Amazônia Secor em ação. Kennedy Sompass, junto do repórter cinematográfico JP McNair, com o apoio técnico de Renan Matos, acompanharam os policiais da Força Tática em uma operação pela Zona Norte de Manaus. Pelo caminho flagrante, uma apreensão e duas prisões. Na luta pela paz e segurança, os guerreiros da Força Tática enfrentam uma batalha silenciosa. Os boinas pretas se arriscam em becos, vielas, onde os perigos se escondem nas sombras. Uma guerra diária e que parece nunca ter fim. Estamos a caminho da primeira ocorrência da noite. Uma das equipes da Força Tática acabou de fazer a prisão de dois criminosos. Durante a operação na Zona Norte de Manaus, as equipes da polícia conseguiram apreender essa pistola aqui calibre .40, que era utilizada por criminosos que estavam em uma área no qual as equipes da polícia conseguiram localizar esses bandidos durante um patrulhamento ostensivo e aí conseguiram capturar dois suspeitos que estavam aqui com essa pistola. Sargento, conta pra gente como é que foi essa ação. Sim, nós estávamos em patrulhamento lá pelo bairro Aliança com Deus. É uma área de tráfico intenso, onde os bandidos lá da área estão constantemente em conflito, um tentando tomar o território do outro. Nós estávamos em patrulhamento quando avistamos dois nacionais, né, que ao avistar a viatura da Força Tática tentaram empreender fuga, mas foram capturados, né. Na hora da fuga, nós avistamos um nacional lançar a arma pra uma área de mata. Foi feita a detenção deles, foi feita uma varredura no local e foi encontrada a arma de fogo. As equipes reagrupam. A noite está apenas começando. Daqui a pouco, você vai conferir no Amazonas Reconhação as equipes da Força Tática invadindo áreas dominadas pelo tráfico de drogas na Zona Oeste de Manaus. Volta com a segunda parte do Amazonas Reconhação de hoje. Olha, numa operação pela Zona Oeste, a nossa equipe acompanhou de perto o momento em que policiais da Força Tática apreenderam cocaína, maconha, dinheiro e ainda descobriram e desmontaram uma base de apoio de traficantes. Cruzamos a Zona Norte em direção ao bairro Parque São Pedro e Campos Salles, na Zona Oeste de Manaus. A região tem sido palco de intensos confrontos entre facções criminosas. Pela disputa do domínio do tráfico de drogas. Uma guerra que deixa rastros da violência. A partir de agora, o nível do perigo na missão aumenta. As impulsões vão acontecer nos principais pontos onde a criminalidade, inclusive, regula a circulação de moradores e acesso de veículos. Dentro da viatura, cada policial cumpre uma função específica. O 01 é o comandante. O 02 é o motorista. O 03 é o patrulheiro responsável pela segurança. E o 04, o patrulheiro, que cuida dos dados e registros. E agora, qual é a próxima missão? A gente vai fazer uma repressão aqui no bairro Tarumão. Nesse horário da noite, geralmente, é utilizado essas vias expressas para que os indivíduos transidem com grandes quantidades do paciente. Vê como também eles tentam efetuar ataques a facções rivais. Na Avenida do Turismo, as sirenes são desligadas para evitar chamar a atenção. Acabamos de chegar aqui numa área que é no Parque São Pedro. Essa aqui é uma área fronteira com o Campo Salhas. As equipes da polícia tinham a informação de que dentro dessa casa, possivelmente, criminosos se abrigariam. É uma casa abandonada. Você pode ver que não tem nenhuma movimentação. E agora os policiais estão ali mais à frente. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais baixo para exatamente não chamar muita atenção e atrapalhar o trabalho da polícia. Agora, eles estão fazendo uma verificação ali naquela área. Eles já entraram aqui nessa casa, já fizeram uma varredura. E também existem outras casas aqui com a mesma aparência aqui do lado. Também tem uma outra casa abandonada. E segundo a polícia, é geralmente nessas áreas que os criminosos costumam se abrigar. Agora, outro detalhe que a gente ouviu enquanto estávamos vindo para cá, é que enquanto estávamos chegando, a gente ouviu no rádio que os criminosos já se preparavam para a chegada da polícia. Assim que as equipes da Força Tática chegaram aqui ao bairro, já foram logo sendo mencionadas através do rádio do crime organizado. Aqui os policiais, gente. Os policiais em ação. Vem aqui, JP. Vem aqui, JP. Os policiais em ação. Vamos mostrar esse cenário aqui, que os policiais da Força Tática estão. Geralmente é em locais como esse que os bandidos se abrigam. Inclusive existem aqui algumas marcas. Tudo é uma questão suspeita, né? Se tem plástico, se tem alguma embalagem, né? Está seguro mesmo. Por enquanto está seguro esse perímetro aqui. Mas as ações continuam aqui na rua. Vamos lá, JP. Casas como essas que acabamos de ver, possivelmente eram de moradores que foram expulsos pelo crime organizado ou que decidiram abandonar tudo por medo. Casas que tinham ali, supostamente estavam abandonadas, é geralmente onde eles costumam se abrigar, né? Geralmente é uma prática comum dos trancantes locais, né? Se apropriar, né? Na verdade, desapropriar os moradores dos seus imóveis, né? E tomar conta dos imóveis para estabelecer pontos base para dar apoio para suas práticas criminosas, né? A gente veio aqui justamente para reprimir esse tipo de prática. Continuamos avançando, agora em direção à comunidade no final da rua Sabiá, uma área de difícil acesso. Essa aqui que é uma área cercada por casas muito coladas umas às outras. E assim que nós chegamos, foi uma correria muito intensa para essa área aqui. Inclusive, olha só onde geralmente os bandidos, eles acabam se embriando, no meio da mata fechada. E as equipes da polícia trabalham nesse cenário. Agora, eles tentam encontrar algum entorpecente, alguma coisa deixada para trás. Existem aqui vários vestígios de tráfico de drogas. Temos sacolas, blusas, produto para embalagem, balança digital, faca. Temos várias materialidades aqui que já indicam tráfico de drogas. Dentro desse saco aí tem papel para embalagens. Exatamente isso daí. São várias embalagens que ele utilizava para dividir os entorpecentes, inclusive até sacos de lixo. Também para dividir em porções menores. Então aqui realmente tinha um ponto acontecendo. Estavam traficando drogas. Você vê que fica aqui uma área periférica, difícil acesso. O acesso, as diretores não entram, tem que ser o policiamento mais pessoalmente. E a gente vai fazendo as abordagens aí e proporcionando a segurança. E quem tiver na errada, a gente vai levar preso. Hoje a população daqui dessa área com certeza vai dormir mais em paz. Com certeza. Hoje tem polícia na área aqui. Enquanto passamos por uma das ruas, a reação de uma jovem chamou a atenção dos policiais. Ela estava muito nervosa. Nada foi encontrado com ela. Apesar disso, a sensação era que estávamos chegando mais perto. Dessa vez agora, a ação vai ser na rua Aifa, também denominada pelos criminosos como rua 37. Assim que a polícia invade um beco, um olheiro avisa os comparsas. Pô, mulher de dentro do beco, mano, fala, não sei onde estamos. Durante as buscas em outro ponto, a Força Tática encontrou drogas escondidas em um muro. Pino de supostamente cocaína, tem também maconha, né? Uma quantia de dinheiro aqui também. E de repente, a polícia encontra mais uma base do tráfico de drogas na região. As equipes da polícia estão aqui, estão nos fundos dessa casa. Vamos lá, JP, vamos mostrar essa ação. A gente vai chegar aqui. A gente vai chegar aqui porque... O criminoso, inclusive, está falando baixo. Aqui a gente percebe que tem uma kitnet abandonada. Inclusive, ele estava falando baixo, viu, Steve? Eu acho que ele está por perto. A gente vai chegar aqui. Esse imóvel aqui, ele é abandonado. Você percebe que tem várias coisas jogadas, reviradas aqui, cama. Olha só, existem camas aqui. Tudo indica que era aqui a base desses bandidos, desses criminosos. Porque a gente percebe que essa área específica, ela é completamente abandonada. Possivelmente, os moradores foram expulsos aqui dessa região. Foca aqui, JP, para te ver. Olha só esse cenário. Aqui é uma construção abandonada. E o que a gente percebe são muitos plásticos dentro desses imóveis. Espaço abandonado. E é geralmente dessa forma que eles agem. E fica muito claro que eles estavam por aqui. Porque assim que nós paramos a viatura ali na principal, foi quando eles começaram a avisar que as equipes da polícia estavam na área. É possível que eles tenham pulado esse muro aqui. Ido para uma área de mata. A polícia descobriu que uma das kitnets era a base dos traficantes. Tem garrafa de água. Garrafa de água, né? Onde, de repente, eles faziam algum ponto aqui para poder estar fazendo a comercialização. Está vendo um pino lá de torpecente ali, ó? Um envolto. Então, com certeza aqui, acontecia a comercialização. Devido às condições do local, os suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata. Há os guerreiros que todos os dias arriscam a vida para garantir a paz. Nosso sincero agradecimento. Força Tática. Por Deus. Pelo povo. Pelo Amazonas. Força! Pelo Amazonas. Pelo Amazonas. Pelo Amazonas. Pelo Amazonas. Obrigado.